O Governo do Estado lançou a campanha nacional do desarmamento 2011, com o slogan Tire uma arma do futuro do Brasil. O objetivo é mobilizar a sociedade brasileira para retirar de circulação o maior número de armas de fogo possível, reduzindo assim os números da violência no país. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o delegado de Aracruz, Dr. Leandro Barbosa. Dr. Leandro, por que fazer uma nova campanha do desarmamento? A ideia agora do Governo do Estado, que lançou em primeira mão a campanha do desarmamento, é que as pessoas de bem, o cidadão que mantém regularmente uma arma de fogo, promova essa entrega voluntária. Porque as estatísticas provam que muitas dessas armas são indevidamente usadas em discussões urbanas e a pessoa acaba fazendo uso e tornando-se um criminoso, ou mesmo na violência doméstica. O que, na verdade, seria uma agressão contra a esposa, ela é capitalizada. Ou seja, você tem agora uma arma de fogo e aí acaba tendo uma maior letalidade. Então, o Governo do Estado, a parte desses números, que apontam que essas armas, elas têm contribuído significativamente para a violência urbana, e incentiva esse cidadão a entregar, garantindo o anonimato e fazendo com que a ele seja atribuído um valor de 100 a 300 reais, a depender do calibre da arma que for entregue. Então, onde e como o cidadão aracruzense ele pode entregar a sua arma? O Estado credenciou vários postos. A Delegacia de Aracruz é um dos postos credenciados no Estado. O cidadão, então, ele pode fazer uso de vários instrumentos. Entrando no site da Polícia Civil, entrando no site da Secretaria de Segurança Pública, que tem um passo a passo de como proceder a entrega da arma de fogo, inclusive com a retirada de uma guia de trânsito, ele vai se deslocar até a Delegacia de Aracruz, proceder a entrega dessa arma de fogo. É importante destacar que essa arma, quando vier conduzida, tem que estar desmuniciada. Se for entregue, munição tem que estar separada. Ela não pode estar exposta, ou seja, no compartimento inseparado. Aqui vai ser feita a consulta da arma, não vai ser interrogado como que ele adquiriu, se aquela arma foi utilizada, ou seja, o anonimato é pleno. É gerada uma senha que, no outro dia, o cidadão vai até um caixa eletrônico e vai retirar o valor, que pode variar de 100 a 300 reais, a depender do calibre da arma de fogo. Então, doutor Leandro, o anonimato, ele é realmente garantido. O cidadão, ele não corre risco de ser preso ao entregar a arma? Não, o cidadão pode ficar tranquilo, porque ele vai entrar no site, vai retirar uma guia de trânsito. Aqui ele vai encontrar um policial habilitado para receber essa arma de fogo. Nem vai ser indagado de quem ele adquiriu, quanto ele pagou, nenhuma pergunta dessa é pertinente. A única coisa que interessa nessa campanha é retirar a arma de circulação. Então, o anonimato é garantido. Se o cidadão nem quiser que ele seja lançado no registro, o nome dele não será lançado. Ele entregará a arma de fogo, as munições, os acessórios, e no outro dia ele vai receber o valor que é atribuído para aquela arma. Ele pode ficar tranquilo, não será preso, não será indagado. Mesmo que essa arma tenha sido usada em algum crime, não vai gerar isso uma repercussão de favor desse cidadão. A ideia é desarmar a população, evitando que pequenos conflitos urbanos entre vizinhos, entre familiares, possam descambar para homicídios. Essa é a ideia. Nós sabemos que com essa campanha, o criminoso em si não vai ser atingido, porque aí ele não interessa fazer a entrega da arma de fogo, mas sim o cidadão de bem. Por quê? Porque as estatísticas também provam que quando ocorre furto ou roubo à residência, essa arma, quando ela não é usada em desfavor desse cidadão, ela é levada pelo criminoso, ou seja, torna a criminalidade mais armada ainda. Então, por isso que o governo do estado lançou de antemão essa campanha. Se nós chegarmos, a campanha já foi estartada, foi iniciada na Polícia Federal, até a semana passada, quase 200 armas já tinham sido entregues espontaneamente. Então, quer dizer, aí vai ter uma indenização também, né? Garantida pelo governo. Como o cidadão vai proceder para receber essa indenização? A indenização varia de 100 a 300 reais. Ele vai chegar, vai entregar a arma aqui na delegacia. O quinto batalhão também está habilitado para receber. Aqui, a arma vai ser consultada no SINARME, vai ser cadastrada a entrega dessa arma, vai gerar uma senha, ele vai escolher de quatro números, e vai ter um código, que é o código da entrega da arma. Esses dois números, o cidadão vai até o caixa eletrônico e vai digitar essa sequência numérica e essa senha que ele mesmo criou, e vai receber o valor diretamente na boca do caixa. Não vai precisar apontar número de conta bancária, absolutamente nada. Isso vai garantir total sigilo. E o que será feito, então, com essas armas apreendidas? Todas essas armas serão, após cadastradas, serão encaminhadas para a destruição no 38º Batalhão, e depois prestado conta ao Ministério Público, à Delegacia de Armas e Munições. A ideia é destruir esses armamentos. É tirar de circulação, de vez por todas, todas essas armas que forem entregues. E o que muita gente pensa, delegado, que é até curioso, né, é que desarmar a população vai acabar aumentando a insegurança das ruas. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade, porque o cidadão de bem, ele não está habilitado, não está preparado para o manuseio da arma de fogo. Ele não é capacitado para isso. E, mais quando tem criança em casa, são vários acidentes que o noticiário tem apresentado, que são tragédias, tragédias anunciadas. Então, o cidadão de bem, na ânsia de garantir uma segurança, ele utiliza desse apetrejo, da arma de fogo, acreditando que vai estar garantindo segurança e não vai estar. O que ele vai estar é garantindo um problema quando ele tem crianças em casa ou quando, num motivo, numa confusão qualquer, ele lembra que tem essa arma de fogo e uma confusão que poderia se resolver apenas em empurrões, em insultos, acabam descambando por uma violência de maior proporção. E outra coisa, só lembrando, toda vez que o criminoso vai ter uma residência para furtar, em regra, essas armas são levadas também. Então, essa arma tem alimentado, sim, a criminalidade. O cidadão de bem não precisa de arma de fogo. E não precisa de arma de fogo. A arma de fogo do cidadão é o disco de denúncia, é o 181. Se perceber que tem algo de errado no seu bairro, na sua localidade, use a arma que o cidadão tem, que é o 181, que também garante o anonimato. A arma de fogo na mão do cidadão é tragédia. E agora, uma curiosidade, assim, qual a diferença entre registro e porte de armas? O registro autoriza que a pessoa mantenha em sua residência, ou, sendo titular de um comércio, que mantenha em seu comércio a arma de fogo. O porte permite que a pessoa possa transitar, que ele possa se deslocar, levando essa arma de fogo, sempre de forma velada. Então, os requisitos para a concessão do registro e para a concessão do porte são diferentes. Obviamente, para a concessão do registro é muito mais rigoroso. É muito mais rigoroso porque o cidadão, no meio urbano, poderá se deslocar portando, apresentando de forma velada essa arma de fogo. Essa é a diferença. Ter em casa, manter em residência e poder levar consigo. Essa é a diferença da posse para o porte. Mas o ideal mesmo é que seja desarmada toda a população? Arma de fogo para quem não é habilitado. Para quem não é habilitado, é anúncio de tragédia. E pior, se a polícia fizer uma busca e apreensão, fizer uma abordagem, constatar a manutenção irregular dessa arma de fogo, o cidadão de bem passará a ser autuado. E vai ter que ser arbitrar de uma fiança, responderá a um processo, ou seja, todo um dessabor que pode ser evitado com essa campanha, com essa entrega voluntária. Porque, às vezes, a pessoa se apega. Tem muitos que... Ah, mas passou por geração essa arma de fogo. Esse apego à arma de fogo não leva a não ser a tragédia. Então, por isso, nós conclamamos a toda a população. Qualquer arma. As armas de fabricação caseira ou as armas artesanais, elas não serão compensadas, não será pago nenhum valor pela sua entrega. Mas isso não quer dizer que ela não poderá ser entregue na delegacia. Então, se você tiver uma espingada, revolve, garrucho, qualquer arma que você possua, entre em contato com a delegacia. Vai ser tudo explicado. Nós temos aqui, que é o telefone 3256-8186. Você vai ter no site da Polícia Civil, no site da Secretaria de Segurança Pública, um passo a passo, para que não ocorra nenhum problema. Você faz a entrega da arma e se desvincula de um problema. Muito obrigado, doutor Leandro Barbosa. E a campanha vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Mesmo depois da campanha, quem quiser pode entregar a sua arma ainda nas delegacias da Polícia Federal. Mas o anonimato não será garantido. Já a indenização ainda continua. O cidadão terá garantido a sua indenização. Quem quiser mais informações, é só entrar no site www.entreguesuaharma.gov.br. A CIDADE NO BRASIL